Quantos vieram aqui pra adorar ao Senhor? Levanta a sua mão assim Aleluia Jesus, pois se você sabe este louvor Louve a Deus juntamente comigo nessa noite Aleluia Jesus Glória a Deus, aleluia Nós estamos aqui pra te adorar Senhor A honra e a glória é a tua Deus Aleluia Nós te adoramos Deus Adora Ele porque Ele está aqui neste lugar Pra abençoar a tua vida Quem sabe então assim Ó Deus de Israel Eu sei Que não vinha a este mundo Pra adorar outro rei Os leões estão rugindo sem parar Meu louvor incomodou A todos que se encontram Te hoje eu vou Aleluia Deus Nada pode intercalar O louvor do meu coração Dos banjares eu abro mão Dos palácios eu quero não Este aqui é o povo Daniel Com os olhos focados no céu Com o risco de morrer Mas o que me importa Ele eu me disse Então adora e cante assim Senhor Senhor Não vou te pedir Minha adoração Exclusivo é O meu coração Vivo sobre a Ti Não abro mão dos céus Até diante da morte Eu prefiro ser Cadê os fiéis de Deus Vem nessa noite Amarabás Amarabás Chora Amarabás Chora Amarabás 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 Aleluia Amarabás Nada pode intercalar O louvor do meu coração Dos banjares eu abro mão Dos palácios eu quero não Este aqui é o povo Daniel Com os olhos focados no céu Com o risco de morrer Pois o que me importa Ele eu me disse Senhor Senhor Não vou te pedir Minha adoração Exclusivo eu O meu coração Vivo sobre a Ti Não abro mão dos céus Até diante da morte Prefiro ser minha Quando sobe para o esconderijo do Altíssimo Aleluia Deus Ele está à tua direita Ele está à tua esquerda Querido Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do olho impotente Descansará Direito do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza Ele me livra do laço do passarinheiro E da peste perniciosa E da peste perniciosa Ele me cobre com suas penas E debaixo de suas asas Estarei seguro Eu não tenho espanto noturno Eu não tenho espanto noturno Tem seda que foi de dia Me mexe diante da escuridão Em portandades que eu chore ao meio-dia Não importa quantos caem do meu lado Direita, esquerda, estou protetido Se eu for fiel Eu moverei os céus Ele envia anjos para me guardar Eu não tenho medo A minha duração Exclusivo eu O meu coração Eu vivo só pra ti Não abra o mal dos céus Até diante da morte Eu prefiro ser fiel A minha adoração Exclusivo eu O meu coração, Deus Vivo só pra Ti Não abro mão dos céus Mediante da morte Prefiro ser fiel Eu prefiro ser fiel, Senhor Eu prefiro ser fiel Todos acreditam na promessa de Deus Levanta a sua moça Diga, Deus Eu sei Que o que o Senhor prometeu na minha vida Vai se cumprir Porque o Senhor é fiel Aleluia Louvado seja Deus Nós cremos em Ti, Senhor Porque Tu é fiel, Jesus Pra cumprir tudo aquilo que Tu promete em nossas vidas Tudo que o Senhor me prometeu Ele vai cumprir, eu sei Ele vai cumprir, eu sei Ele é fiel, eu sei Quando vem a noite da vontade de chorar A tristeza tenta, a esperança me roubar E o coração cansado de viver A frustração de esperar Mas Deus não vai deixar que o tempo possa sufocar Preciso aprender a confiar e esperar Deus não se esquecer De tudo que o dia me prometeu Ele vai cumprir O sonho não acabou O tempo já começou Estou vivendo tudo o que Ele preparou O sonho não acabou Meu Deus realizará Sua palavra é certa Eu posso o bom dia Preciso esperar Deus é terminou O tempo de buscar e te perder Deus é terminou O tempo de nascer e te morrer Quero lembrar Daquilo que a esperança me dá Vou cantar Vou fugir Vou vencer O sonho não acabou O tempo já começou Estou vivendo tudo o que Ele preparou O sonho não acabou O sonho não acabou Meu Deus realizará Sua palavra é certa Eu posso confiar Preciso esperar Eu preciso esperar Espera no Senhor Aleluia Dê uma salva de palmas pra Ele nessa noite Porque Ele merece Glória a Deus